Eu começo essa reportagem de cara mostrando que pra passar por esse trecho no ramal é preciso ter muita coordenação motora e ser equilibrista, pra não cair. Há anos, os moradores da margem esquerda do Rio Madeira reclamam do mesmo problema no ramal, que dá acesso às comunidades. Todo ano é esse sacrifício pra gente, essa situação. Quando não é aqui, é mais embaixo ali na outra rua. Aqui, ó, como vocês podem ver aí, ó, agora não, agora no momento tá enxuto. Dá de passar carro, bicicleta, moto, mas se estivesse chovido, não passava nada aqui. O seu José Rabelo tem propriedades na região e precisa desse acesso pra visitar a família, que mora na casa. Mas essa época de inverno fica difícil. Não é a falta de apelo aos poderes públicos municipais, que a gente, através da Semagrinha, a gente solicita, mas, infelizmente, eles vêm aqui, passam a raspagem e pioram mais a nossa situação. O seu José Machado mora há 30 anos na região e disse que sempre foi assim. Já cansou de pedir ajuda do poder público, porque não resolve. Nunca foi diferente. A situação é essa que vocês estão vendo. O cascalho, ninguém sabe pra onde vai esse cascalho, né? Pra onde tem vereador que mora, pra lá, os cascalhos que é uma beleza. A cidade é uma maravilha. Aqui, como a gente já elegeu um monte de vereador pra cá, entendeu? E a condição já é essa. E toda vez que se faz o pedido, faz pedido pra cascalhamento e o cascalhamento nunca chega. Essa licitação de cascalho que eles fazem, ninguém sabe pra onde vai. O Marcos Lourenço nasceu na região. Hoje, aos 44 anos, vê a mesma coisa todo ano. E diz que a comunidade não tem assistência. A gente tá mal acionado aqui pelas autoridades aí que representam. E o prefeito, uma vez, tava dando entrevista numa emissora. Eu mandei mensagem pra ele. E o repórter lá perguntou dele. Ele falou que era invasão. Então, ele tá confundindo as comunidades. Que aqui, minha mãe tem 86 anos. Eu tenho 44 anos. Eu nasci aqui. E aqui não é invasão. É simplesmente uma comunidade que não é acionada. Não tem a assistência do poder público. Agora, tá muito fácil pra passar. Tá mais tranquilo. Até mesmo por causa do sol forte que faz aqui na capital. Que secou todo esse lamaceiro. Aqui no ramal, onde dá acesso às comunidades de São Sebastião, São Francisco. E também Novo Engenho. Mas quando chove, a situação fica parecida com essa. E fica muito difícil ter acesso a essas comunidades. E quando chove, realmente, os moradores correm o risco de ficarem até aqui. Isolados. Porque fica difícil passar por aqui. Observem agora esse casal de moto com duas crianças. Olha a dificuldade que eles têm pra passar no trecho. E por isso fica nessa situação. O rapo cascalha e fica todo o tempo só no barro. Aí não tem como o carro andar aí. Por isso que fica tolando aí o carro aí direto. Esse dia agora, essa semana, foi um tolando pra todo mundo. Teve morador que teve que dormir na casa da família lá do outro lado, porque não deu de passar aqui. Voímos paralelo radiologia. E aí E aí E aí